Paz, querido, tudo bem? Estou aqui recebendo notícias dos irmãos lá de Teófilo Ottoni, de um trabalho que eles fizeram, um trabalho interdominacional. Eu recebi as notícias aqui, os vídeos, as fotos da irmã Sandra e do irmão Lidio Omar, eles que estão à frente do ponto de apoio nessa região. O trabalho foi um trabalho interdominacional, com participação de várias igrejas, vários líderes participando ali, o objetivo foi levar a palavra de Deus, fazer um pedágio, ou num pedágio, pelo que eu entendi, e os caminhões passavam ali, os carros, e eles estavam levando a palavra, entregando os livretos, os folhetos, a palavra de Deus escrita ao povo. Amém? A nossa participação, no caso da nossa participação, foi justamente através dos materiais, porque a irmã Sandra e o irmão Lidio Omar estão à frente do ponto de apoio, apoiando as igrejas, apoiando os evangelistas, e para nós é uma benção receber esse tipo de notícia. Amém? Bom, eu vou deixar aqui alguns vídeos, eu vou deixar fotos aqui. Mais uma vez eu quero dizer, que o trabalho foi interdominacional, teve a participação de vários irmãos de várias igrejas, mas é uma benção ver o trabalho que eles estão fazendo ali. Amém? Ponto de apoio ali na cidade de Tioflotone. É bom a gente também lembrar que o programa de apoio tem iniciado aqui na Bolívia, mas esse sistema de criar pontos de apoio, de apoiar evangelistas, de forma a entender o nome nacional, nós estamos estendendo a outros países também, até o próprio Brasil, né? De Tioflotone, os irmãos estão atendendo toda a região ali de Tioflotone, Minas Gerais, e também levando a palavra de Deus ao Vale do Jequitione, que é um lugar de muita necessidade, tá? Bom, então vamos deixar de conversa, vou deixar aqui as imagens da irmã Sandra e também do irmão Lidio Omar, fotos ali dos irmãos, que são irmãos de várias igrejas, não é apenas uma igreja, são várias igrejas trabalhando aí nesse evangelismo no pedágio. Amém? Vamos lá. Olha aí, então hoje nós já estamos aqui desde cedo, uma bênção. Aqui os irmãos, deixa eu dar uma voltinha aqui. Hoje está sem chuva, viu? Por enquanto. Os irmãos fazendo o trabalho ali o dia todo, a gente distribuindo folhetos, e levando a palavra de Deus. Hoje já evangelizamos cerca de duas mil pessoas já, só as margens também, e agora a gente está dando uma paz com o almoço, estamos revezando, mas, glória a Deus, a palavra de Deus está sendo anunciada, uma bênção. Aí pastor Peniel, Deus fazendo a obra, o lugar é pequeno, vamos estar aqui até as cinco horas da tarde, hora em hora, um irmão trazendo a palavra, nesse momento, irmão Sérgio, anunciando, e cada motorista que passa a gente aborda, o irmão Sérgio agora anunciando a evangelho, e que todos os folhetos que nós distribuímos nos dois são os folhetos que os irmãos nos apoiam. para a glória do teu santo nome. E assim, louvamos a Deus, que almas possam continuar reenorando em nome de Jesus. Evangelizando aqui em Mucuri, em Pedágio, missionário, segundo, né, é bênção de Deus, vem com a gente aqui, e está ali o pessoal nas tendas lá, para perceber aí, a bênção, é, os caminhoneiros param e a gente entrega o folheto, né, pessoas sendo evangelizadas, né, através dos folhetos, através da vida dos irmãos, secessão, tá, Jesus abençoe a cada um de vocês, é o segundo, é, Pedágio, missionário aqui, de Mucuri, tá, Espírito de Itaó, Platão, ele está lá remansando, olha só, é bênção, muito bom, é pregação, é louvor, é uma bênção de Deus aqui. Deus abençoe a todos vocês, até mais. Música 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 Música